Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça, episódio 510. Slide no asfalto. No episódio 447, nós vimos o frontside slide, que seria o mais fácil de todos. Na ocasião, nós usamos este mesmo skate, porém, nós estávamos em um piso liso, pavimentado. Agora não, agora nós estamos no asfalto rugoso. Tudo bem que é um asfalto de boa qualidade, é um asfalto novo, mas ainda assim ele é bem mais rugoso, áspero, potuberante, saliente, do que o piso usado no episódio anterior, que era um piso de interiores. E veja também que é uma ladeira, então eu vou pegando velocidade. Quanto mais rápido você está, mais fácil é dar o slide. Quanto mais devagar, mais força você tem que empreender nos pés para conseguir o slide. Por outro lado, apesar da facilidade, quando você está muito rápido, fica difícil você retomar a posição de descida, porque ao dar o slide de frontside, você muda a inclinação do skate na direção da descida, mas você tem que voltar, você não pode ficar internamente no slide até você parar. E essa retomada, ela é bem mais difícil. Então acaba sendo até mesmo amedrontador. Então por esse motivo, toda vez que eu percebesse que eu tinha atingido uma grande velocidade, eu saltava do skate e reiniciava o downhill para não correr riscos, até porque eu estou sem os meus aparatos de segurança. Então eu não quis arriscar. Mas eu já vi pela internet tombos em tentativas de slide e não é fácil, não é moleza. O slide é bastante perigoso, você perde totalmente o seu ponto de apoio. Pode até mesmo torcer os seus pés, torcer o tornozelo. Então tem que ter prática, mas realmente a parte mais difícil é a retomada, você encerrar o slide. Em várias vezes eu me desequilibrei, eu tive que saltar o skate ao tentar encerrar o slide. Então é bem mais difícil do que parece, ainda é um longo aprendizado. Mas eu estou conseguindo dar alguns slides bem rapidinhos, bem suaves. É o começo, mas a ideia é dar slides longos, de um segundo de duração ou até mais, para obter uma boa redução, porque essa é a ideia na verdade, é você obter uma desaceleração. E de fato eu notei que dando esses pequenos e breves slides, eu consigo reduzir a minha velocidade de downhill. Mas ainda não é suficiente. O que eu queria mesmo era conseguir reduzir bastante a minha velocidade, de modo que eu não precisasse saltar do skate, eu pudesse chegar até a parte mais baixa desse desfiladeiro aí, dessa ladeira, sem precisar sair do skate. Mas não, como os meus slides são muito suaves, a redução de velocidade também é muito suave. Então ele acaba sendo acelerado pelo declive e a velocidade vai aumentando. Ainda existe muita coisa para evoluir, para melhorar. E eu também notei que por causa dessa chuva, o piso molhado facilita bastante o slide, fica mais fácil. O problema é que o shape também fica molhado, então fica muito mais arriscado, porque a sora do seu tênis escorrega em relação à lixa. Então realmente, apesar da facilidade, não vale a pena mandar slides em piso molhado. Não, o deslizamento com asfalto é mais fácil, mas também o tênis vai deslizar em relação ao shape. Então não é uma troca justa. Então você vê nas imagens que eu gravei essa sessão em dois momentos diferentes, porque eu fui obrigado a interromper o rolê por causa dessa chuva. Mas no piso seco, apesar de ser bem mais seguro, você tem que fazer mais força para conseguir iniciar o slide. A aderência é maior. Isso é apenas o começo, porque também tem o slide de switch e também o slide de backside, de base de switch. Então existe um grande apanhado de manobras, tricks que podem ser feitas com o slide. É um mundo maravilhoso, no qual eu estou apenas entrando, iniciando. Até mais. Tchau.